E aí galera, aqui é o grupo Nosso Sentimento. Estamos aqui com o nosso amigo de longa data, Vaguinho, parabenizando ele, o pastor Marcos Pereira, por esse ministério grandioso que tem abençoado vidas e eles hoje estão aqui abençoando as nossas vidas também. E aí galera, aqui é o grupo Nosso Sentimento. Acabamos de fazer um show aqui abençoado pelo nosso amigo Vaguinho, nosso amigo pastor Marcos Pereira, parabenizá-los aí pelo grande ministério, dizer que nós estamos junto com vocês. Valeu Vaguinho, nosso amigo, um grande abraço. Vai, vai, vai. Agora vai. 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 Olha a cara da danada, olha a cara da danada, Tô toda linda, produzida, olha a cara da danada. Seu Vá, Jesus, Seu Vá, Jesus, Seu Vá, Jesus, Seu Vá. Quem ainda não conhece, eu sou o pastor Marcos Pereira da Silva, que faz babar nos presídios, no comando do terceiro, no ADA da milícia, e tô aqui hoje, pra que Jesus Cristo venha operar a maravilha. Quem se levanta, mãe da glória. 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 Vai, vai. Amém. O pastor é abençoado por Deus. Ele deveria ir em todas as casas de show, antes de abrir um show, ele abençoar as pessoas. E tem muita gente que gosta da presença de Deus em suas vidas. O pastor aí orou, abençoou todo mundo. Pô, graças a Deus, Deus abençoou todo mundo aí. Ficou muito bom. Eu particularmente adorei. Me tocou também, eu sou desviado, me tocou também. A reunião que teve hoje na igreja aí, maravilhoso, maravilhoso. Era o máximo que poderia acontecer hoje na nossa comunidade. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço.